Aí MC Nego Dé, quem é esse DJ? É a MC Jason X, tá louca, as mora e porra Jack Dennis tá na mesa, o Naguili tá na mão Mulherada vem quicando, vai chamando atenção Balançando esse bumbum, é mais top, tá na cara Novinha aqui no baile, vai quicando com quebrada Que gole pra trás, que gole pra trás Desse jeito tá gostoso, novinha me satisfaz Que gole pra trás, que gole pra trás Faz carinha de safada, mostrando como é que faz Tá tudo bem maneiro, tá naquele jeitinho A novinha vem sarrando, jogando popô em mim Pra finalizar, quero ver entrar na dança do ela Com tua amiga, queima, joga, avança Que gole pra trás, que gole pra trás Aí mostrando pras amigas, ensina como é que faz Que gole pra trás, que gole pra trás As morena dominando, mostrando como é que faz Que gole pra trás, que gole pra trás Desse jeito tá gostoso, novinha me satisfaz Que gole pra trás, que gole pra trás Faz carinha de safada, mostrando como é que faz Que gole pra trás, que gole pra trás Atenção balançando esse bumbum, é mais top Tá na cara, novinha aqui no baile vai quicando Que gole pra trás, que gole pra trás Que gole pra trás, desse jeito tá gostoso Novinha me satisfaz Que gole pra trás, que gole pra trás Faz carinha de safada, mostrando como é que faz Tá tudo bem maneiro, tá naquele jeitinho A novinha me achando, jogando popô em mim Pra finalizar, quero ver entrar na dança doela Com tua amiga, que mais joga a rapança Que gole pra trás, que gole pra trás Aí mostrando pras amigas, ensina como é que faz Que gole pra trás, que gole pra trás As morena dominando, mostrando como é que faz Que gole pra trás, que gole pra trás Desse jeito tá gostoso, novinha me satisfaz Que gole pra trás, que gole pra trás Faz carinha de safada, mostrando como é que faz Que gole pra trás, que gole pra trás A noirinha dominando, mostrando como é que faz Que gole pra trás, que gole pra trás A novinha dominando, mostrando como é que faz A CIDADE NO BRASIL